De volta, de volta aqui com o seu Abrindo Jogo na telinha da sua TV Horizonte, aqui de casa com você. Participe do nosso Abrindo Jogo, mande suas mensagens para cá pelo 319-9642-8473, 319-9642-8473. Também tem o Twitter e o Instagram no arroba Abrindo Jogo TVH, tem enquete lá no Twitter para você votar, hein? Arroba Abrindo Jogo TVH, tá bom? De TV Horizonte. Muito bem, tem participação aqui, o Jorge, mandou para mim aqui agora, rapaz. Não é o Jorge Vecilo, não. Aqui é o Jorge Souza, está perguntando para o Lucas o que ele achou dos lances lá que foram divulgados. Eu vou pedir o Lucas, Lucas, para que você aguarde um pouquinho, porque... A gente vai falar do Cruzeiro agora, é no Bloco da América que você fala. Pode ser, Jorge? Pode ser, Lucas? Sim, senhor. É porque vai dar pano para a manga, hein? É, vai dar pano para a manga. Cada um vai ter que dar sua opinião aqui, né? Porque ontem já deram, aqui a Nath, o Vital, o Vitão. Aí o Vitão, por exemplo, eu vi que mudou. No blog ele já botou lá, no blog do Portal Why lá, no blog do Vitão lá, já colocou que achou que foi pênalti. Aqui ontem ele falou que achou que, aliás, que achou que não foi pênalti, o segundo lance. Ele tinha achado aqui que tinha sido pênalti. Depois que ele viu a imagem aquela de dentro, ele achou que não foi, ele viu realmente que o Alê foi quem deslocou o Bauerman. E olha, com toda certeza que não tem... Eu até vi uma matéria também, acho que foi o Panze que escreveu lá no blog do Tatiá lá. Não tem certo ou errado nessa história. É uma questão de interpretação. Agora, você não pode achar absurdo quem acha que não foi, como também quem acha que foi. O Lisca, achei que o Lisca errou o Tom na coletiva. Ele mandou o Filipe mudar de profissão, né? E assim, porque ele achou que o Filipe errou. Eu hoje acho, eu tenho certeza que o Filipe errou. Eu, eu, Paulo Azereiro, não estou dizendo que é o certo, não. Eu tenho certeza que ele não errou naquele lance. E também acho que no primeiro que ele marcou, eu já achei que ele errou. Mesmo com as câmeras, tem uma carga? Tem. Mas aquela carga ali, gente, sinceramente, se for dar pênalti naquilo ali, vai ter 40 pênaltis para o jogo. O cara que chega por trás ali e dá aquela encostadinha. Para mim não é carga, aquilo é uma relada. O cara chegou lá, tum, relou, o cara caiu. Entendeu? Se aproveitou e tal, foi malandro no lance e tal, e o ato deu. Mas também não acho impossível, acho um absurdo quem falar assim, ah, não, mas para mim foi pênalti. Ok, beleza. Realmente houve um toque, então não há por que você achar que não foi. Mas enfim, então acho que assim, foi deselegante. É igual também, o próprio Panso colocou lá, estava ouvindo o Tatiá ontem, ele falando, é verdade. O Rodolfo não tem que mudar de profissão, porque ele errou o pênalti. Ele não tem que deixar de ser centroavante. Virar, sei lá o quê. Porque o Lisca, ele até citou isso também, achei legal. Tem 10 anos que ele não ganha um título importante como treinador, nem por isso ele tem que deixar de ser treinador. Parar de ser treinador, ele faz um grande trabalho na América. Então não é assim que as coisas se resolvem. Tem que ter um pouco mais de calma na hora de falar e tal. Porque ele falou que o Felipe devia mudar de profissão, vergonhoso. Que ele não tem coragem de dar o tempo, de qualquer coisa. Não é assim, né, gente? Depois viram lá que ele até queria ir no VAR. Mas o VAR diz, não, pelo que você falou, é isso aí mesmo e tal. Enfim, daqui a pouco a gente vai destrinchar aqui, tá bom, Jorge? Vamos continuar aqui o programa, falando do Cruzeiro agora, gente. O Cruzeiro está aí na preparação, se aproximando da estreia contra o Confiança no próximo sábado, lá em Sergipe. Vai em busca dessa vitória importante para o Cruzeiro, né? Na estreia da competição. E o time Celeste precisa, mais do que nunca, começar com o pé direito, literalmente, Lucas. Porque é uma questão até de confiança para uma sequência. A gente falava que ontem o Cruzeiro tem 11, talvez 12, 13. Mas o elenco está à conta do chá para subir, né, Lucas? Com certeza. Então, até que a gente não sabe como a diretorina vai se mobilizar no mercado. Estou achando muito complicado, para não falar outra palavra, um pouco controverso, esse mercado do Cruzeiro pós-Mineiro e antes Série B. Eu esperava mais, né? Você também, né? Com certeza. Então, assim, não sei qual vai ser o caminho adotado pela diretoria do Cruzeiro. Se eles vão investir, se vai apostar nesse tipo de jogador que vem apostando agora, nesse perfil de jogador, melhor dizendo. Mas, independentemente disso, o Cruzeiro precisa começar bem, precisa somar pontos, principalmente quando está com o elenco inteiro, encorpado, descansado após o final do Campeonato Mineiro. Então, é um diferencial que o Cruzeiro e alguns outros times vão ter nesse início de Série B, já que não esteve envolvido nas finais de estadual, para a gente começar bem, fazer o que a gente fala, essa gordurinha, para ter essa tranquilidade durante a Série B, para brigar da parte do meio para cima da tabela. Porque a gente viu no passado, mesmo com seis pontos, o Cruzeiro começou negativo. É muito ruim você ficar boa parte do campeonato na parte da metade baixa da tabela. Mesmo sonhando não tão distante do G4, da primeira parte, muito ruim você ficar ali. A gente sabe que esse intermediário, essa parte intermediária da Série B, é muito complicada, muito competitiva. É importante que o Cruzeiro já se desgarre um pouquinho, já deixe bem claro qual vai ser a sua briga na Série B. E sobre essa reformação de elenco aí, a gente vai trazer o Kaique daqui a pouquinho, Vinícius. E é engraçado, porque contra o Sero Rússio, já estava o Kaique aí. E aí já estava o Matheus Pereira também, que é jovem. E falaram que o Rússio veio para agregar o elenco, cada coisa toda e tal. Eu sempre tive um pé atrás com ele aqui. Não é porque deu errado não, tá, gente? Eu sempre falei que, gente, gente, se a América não conseguiu pagar, o Cruzeiro vai pagar o Rússio? Se a América pulou fora por causa da grana, o Cruzeiro vai continuar? E sempre achei no lateral nota 6-7. No lateral, na média. Aí deu no que deu. Enfim, agora foi para a América mesmo. E aí falam que o Kaique está pedindo passagem, que ia abrir a oportunidade para os jovens. Aí já mudou o discurso, né? Então por que não abrir a oportunidade para o Kaique no Mineiro, então? Para ver se o Kaique ia aguentar o Rojão, vai segurar. Porque agora vamos pegar o Kaique a hora que precisar dele, Vinícius? Numa Série B. E tendo que subir, ué. Ah, Paulinho, esse discurso para mim não cola, não. Porque se o Cruzeiro estivesse realmente preocupado com as categorias de base, o Cruzeiro não pensaria em dispensar o Paulo, o Marco Antônio, que são jogadores que são importantes, poderiam render. E tem outros aí no elenco mais experientes, que eu acho que são piores tecnicamente. O próprio Matheus Pereira não foi uma revelação trabalhada. Não foi um jogador que o Cruzeiro trabalhou para lançar ele. Necessidade, né, Vinícius? Teve que lançar. Foi uma sorte que o Cruzeiro deu, porque o João Lucas na época não encaixou. Giovani, na época com o Marcelo Ernst, ele tinha voltado, nem jogou. Ninguém encaixou. Ah, tem um menino ali, o Matheus Pereira. E aí foi o melhor, foi o que solucionou o problema. Claro que sentiu também no decorrer da Série B, até pela idade dele. Agora vai lançar o Kaique nessa mesma condição, porque o que chegou para ser titular, que era o Alaruxo, não deu conta do recado. Até acho que sim, não foi uma contratação errada no sentido técnico. O Alaruxo fez uma boa campanha pela Chapecoense. O que me incomoda, o que me chama a atenção, é o Cruzeiro, que hoje está numa situação delicadíssima financeiramente, querer pagar mais com a América, que hoje é um clube de Série A pelo Alaruxo. Então o Cruzeiro tem que ter o pés no chão, é algo que faltou muito na temporada passada. Mas em relação ao elenco, eu acho que é claro que não é o elenco que está sobrando, que vai subir com o pé nas costas, mas hoje eu vejo o time do Cruzeiro bem mais preparado do que o time da temporada passada, e principalmente pelo trabalho do Felipe Conceição. É, e tem a vantagem de começar zerado, né? Porque ano passado começou com menos seis, né? Então esse ano são seis pontos a mais, vamos dizer assim, porque o Cruzeiro começa zerado igual a todos, isso aí também já ajuda. Vamos trazer o Kaique, falou sobre aproveitar essa oportunidade, então, que os jogadores de base estão tendo aí no time do Cruzeiro. Vamos conferir. Uma oportunidade muito boa para mim, eu e o Matheus Pereira vêm da base, estamos em uma disputa sadia, eu e ele, espero aprender muito com ele e evoluir bastante para que nas oportunidades esteja bem. Tá aí, então o Kaique, jovem, ainda de fala pequena, né? Fala mais rápido e tal, mas vai crescendo aí junto com o time do Cruzeiro, com certeza vai pegar uma grande experiência. A gente vai para o intervalo agora, hein? Daqui a pouquinho tem o Coelhão aqui no Abrindo de Jogo. A gente vai para o intervalo agora, hein?